Oi moris! Gente, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina capilar de crescimento. Nesse mês agora eu estou usando outros produtinhos, né gente, no projeto cabelão. Se você caiu aqui no canal e não sabe, temos o projeto cabelão aqui, que é o foco, né, de fazer o cabelo crescer. E durante esse mês eu estou usando esses produtinhos aqui, gente, da Bio-Extratos, força com pimenta. Eu vou deixar o vídeo do início do tratamento aqui nos cards, tá? Tem mais ou menos umas duas semanas que eu postei. E eu falei lá no vídeo, se vocês quisessem, eu ia trazer a minha rotina usando esses produtinhos, como que eu uso, como que eu faço. Aqui nas minhas mãos só está o shampoo e o condicionador, mas eu estou usando também a máscara e a loção, que é o tônico capilar. E como vocês quiseram bastante, né, porque eu acho que na rotina, no vídeo de rotina mostrando o passo a passo, eu acho que fica mais completo e vocês também entendem melhor o propósito dessa linha. Se você quiser comprar essa linha pra fazer o seu cabelo crescer, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vende lá no site da Segredo da Cor, que é a nossa loja parceira aqui do canal, tá bom, gente? Tem cupom de desconto pra você também, tá? Então se você quiser comprar, usa o meu cupom de desconto, tá bom? Vou deixar aqui embaixo tudo certinho pra vocês. E antes da gente ir para o vídeo, eu já quero pedir o like, tá bom, gente? Porque o like é super importante. Se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. E vão lá me seguir também nas redes sociais, tá bom? Vou deixar aqui embaixo no bloco de informações. E agora, bora lá, chega de enrolação. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu tô usando essa linha aqui pra fazer o meu cabelo crescer durante esse mês. Bom, meus amores, então vamos lá para a rotina com força e pimenta da Bio Estratos. Bom, eu estou aqui com os produtos. O único que tá faltando é o tônico, mas o tônico eu não uso agora, eu só uso depois. Eu primeiro começo com o shampoo. O shampoo eu faço o seguinte, eu lavo meu cabelo uma vez, né, pra tirar o sujo. E depois eu aplico novamente e deixo agindo por mais ou menos uns 3 minutinhos pra fazer efeito, né? Eu já disse pra vocês que shampoo de crescimento capilar não se deve passar assim, rapidinho e já tirar. Você tem que deixar agindo pelo menos uns 3 minutinhos. Se você tiver mais tempo, é melhor ainda, tá? Mas como eu tô fazendo essa rotina no meu banho, pra não gastar tanta água, né, gente? Eu tô deixando apenas 3 minutinhos. Depois que eu deixo o shampoo agindo por 3 minutos, eu enxago, tá? Normalmente, aí eu venho com a máscara. A máscara, gente, tem ação de 3 minutos, tá? Então não precisa fazer fora do banho. Claro que se você quiser, pode ficar super à vontade. Eu já fiz duas vezes com ela fora do banho, só que como aqui em São Paulo tá muito frio, gente, esse mês eu quase não tô fazendo hidratação fora do banho, porque não tá dando. Tá muito frio. Então ainda bem, né, que essa máscara é de ação rápida, por isso eu estou fazendo as minhas hidratações com essa máscara aqui no banho mesmo, tá bom? E depois que eu passo o shampoo, eu venho com ela e deixo uns 3 minutinhos e já retiro. Aí depois que eu tiro a máscara, gente, eu venho com o condicionador pra finalizar, tá bom? Pra selar toda a máscara, né, toda a máscara dentro do meu cabelo. O condicionador eu também passo na raiz, mas se você quiser passar só no comprimento pras pontas, pode também. Então agora que eu expliquei o passo a passo, eu vou deixar vocês me assistindo, tá bom? Enquanto eu faço esse procedimento, tudo que eu falei pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Música 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 Dia seguinte, meus amores, voltando, né, com a rotina do cabelo. Eu lavei aí, como vocês viram, fiz todo o procedimento no banho e no dia seguinte que eu costumo aplicar o tônico, tá? Depois que o meu cabelo já secou a raiz completamente, tem gente que aplica o tônico com a raiz molhada mesmo, né, acaba de sair do banho e já passa. Mas eu gosto de passar quando o meu cabelo já está completamente seco, tá? Porque aí eu sinto, né, que todos os lugares que eu apliquei está com o tônico, porque às vezes o cabelo fica todo molhado e você não sabe se aplicou ali ou não. Então eu prefiro fazer dessa forma. Então, meu cabelo tá aqui. Música Fragiola sempre invadindo minhas gravações, né? Né, filho? Eu tô descabelada ainda. Você pegou, não? Música E aí, pinça. Então aqui tá o tônico, ó, que ele tem esse aplicadorzinho aqui e a gente só desencaixa, tá vendo? E ele é de burrifar, então, ó, eu vou abrindo o cabelo assim, ó, e vou aplicando somente na raiz e já vou fazendo assim, ó, essa leve massagem. Música 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 Prontinho, gente, eu já apliquei, tô aqui massageando, eu sempre faço isso, tá? Eu aplico o tônico e depois eu faço massagem no meu couro cabelou, porque a massagem também ajuda, né, a estimular o crescimento. Então eu fico aqui, ó, mais ou menos uns 3, 4 minutos, 5 minutos. Música Prontinho, gente, ó, já prendi o cabelo. E agora eu vou deixar agindo o tônico aqui, eu não vou lavar o cabelo hoje, então eu vou lavar o cabelo normalmente amanhã ou depois, eu sempre lavo meu cabelo dia sim, dia não, então normalmente é esse procedimento que eu estou fazendo, tá? Durante esse mês e o tônico, como vocês viram é super fácil de aplicar, gente, esse aplicador aqui de borrifar é maravilhoso e ele aplica a quantidade certa, sabe? Não fique exagerando, entendeu? E é isso, gente, prontinho, foco no cabelão. Voltei, meus amores, e esse foi o vídeo, essa é a minha rotina usando esses produtos da Bio Estratos. Eu estou amando usar, gente, sério, estou amando usar e eu tô percebendo que o meu cabelo tá crescendo, viu? Logo, logo, vai sair o vídeo de resultado de um mês de uso aqui no canal, então fica atento, já ativa o sininho da notificação pra não perder. E se você está usando ou já usou essa linha, gente, comenta aqui embaixo pra mim, eu quero muito saber se a sua rotina é parecida com a minha e também qual foi o resultado no seu cabelo, eu quero muito saber, gente, isso me motiva muito, então comenta aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, tá, gente, é só comentar aqui que eu vou responder vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, eu gravei com muito carinho pra vocês essa rotina. Bom, vou ficando por aqui, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!